Não tem dor no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça Não tem coração, se esqueça, não tem jeito mesmo Não tem dor no peito, não tem nem tomeça Defeito que você me fez desapareçam, reça e desapareça Não dá pra não, despera nem cabeça, não tem ninguém que mereça Não tem coração, se esqueça, não tem pedal nem cabeça Não tem dor no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo Não tem dor no peito, não tem nem tal vez Perfeito que você me fez desaparecer, é sair de desaparecer Aplausos 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 Aplausos